Fala aí, tudo tranquilo? A Uber está convocando os motoristas para um recadastramento. Então assiste o vídeo de hoje até o final, pois ele é importante, já que você pode ser o próximo convocado. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, clique em inscrever-se no sininho, pois sempre que eu postar um vídeo novo, dica, novidade, coisas importantes, como esse recadastramento que está acontecendo agora, você fica sabendo em primeira mão. Então vamos lá, nessa última semana eu recebi do Juliano, lá de Salvador. Grande abraço aí, Juliano, obrigado pelo print, ele mandou essa tela aqui para mim, de uma chamada no aplicativo dele, onde a Uber está convocando os motoristas a se apresentarem no escritório munidos de CNH e documento do veículo para um recadastramento. Quem aí não for, no próprio aviso já fala, vai ficar bloqueado temporariamente até que compareça o escritório para a atualização e para a liberação do seu aplicativo, do seu cadastro. O Juliano até comentou que foi lá, fez o recadastramento, eles conferiram os dados dele, tudo normal, nada de novo, e aí ele questionou o motivo que a Uber estava fazendo, essa ação de estar convocando os motoristas a irem ao escritório, de fazerem esse recadastramento. Oficialmente a resposta foi nenhuma, nada, a Uber não se pronunciou, os funcionários lá não disseram, não justificaram, não explicaram o porquê desse recadastramento. Simplesmente eles pediram para os motoristas irem até o escritório fazer o recadastramento. Então, oficialmente não temos nenhum motivo, nenhuma justificativa. Extraoficialmente a gente sabe que o motivo de um recadastramento é o quê? É validar as contas, ver se as contas ativas estão ok, ver se a pessoa é a pessoa mesmo, por conta do que a gente tem visto aí escancarado na internet, que é gente vendendo conta, gente alugando conta, gente emprestando conta, terceirizando conta, tem muita gente aí se passando por outro motorista, trabalhando na conta de outro motorista. A gente sabe que isso acontece muito e isso aí é ruim para a plataforma, para a qualidade do serviço, para a segurança do passageiro, como eu já falei nesse vídeo aqui um tempo atrás. Então, se você não viu depois, dá uma olhada lá. É ruim para a gente que trabalha direito, para a gente que trabalha de forma correta. E agora a Uber parece que está querendo dar uma moralizada, uma organizada na casa e está dizendo a motorista, vem cá, quero olhar no teu olho, quero ver se a tua foto do aplicativo aqui é a mesma da sua CNH e ela bate também com a sua cara. Eu quero ver se você é você mesmo. Já é uma forma de tentar resolver um pouco essa bagunça, de dar uma organizada na casa. Então, do meu ponto de vista, eu acho o recadastramento importante, eu acho que isso deveria ser até uma prática constante, periódica, pelo menos uma vez por ano, o motorista está comparecendo ao escritório para estar fazendo essa atualização, até trocando uma ideia, recebendo alguma orientação, alguma informação com relação a nota, a práticas, a avaliação. Enfim, a Uber deveria fazer isso, até adotar isso como uma prática frequente. Eu acho que a ideia foi muito bacana e eu espero que ela continue e que se expanda rapidamente para outras cidades do Brasil. Quero saber também a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você acha desse recadastramento, se ele é efetivo ou não, se vai funcionar ou não vai. E também a sua opinião com relação às contas falsas. O que você acha de emprestar, de ceder, de alugar, de gente que usa a conta dos outros para trabalhar? Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários também. Então, fique atento, fique alerta. Isso já está acontecendo em algumas cidades. Salvador foi uma delas. E ao Juliano, muito obrigado pelo print. Agradeço aí ter compartilhado o ocorrido, o que aconteceu. É importante a gente estar divulgando, compartilhando informações. Está sempre bem informado. E se você quer estar sempre por dentro das últimas novidades, se inscreve aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. E do lado vai ter um sininho, clicando no sininho, sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. E se gostou desse vídeo, deixa aquele like e compartilha, para o pessoal já ficar atento, ficar ciente, que o recadastramento agora virou uma realidade e os motoristas logo vão ser convocados a estar apresentando os seus documentos no escritório da Uber. Grande abraço para você e grande abraço para todos. Bom trabalho e até o próximo vídeo.